Estamos aqui no Fiburifo em Puan, com a presença do deputado federal Paulinho da Força, seu João, o dono, seu sócio Nozinho. É um prazer receber o deputado aqui, para que a gente possa dar continuidade no processo aqui, para que possa gerar empregos para os moradores do nosso município. Obrigado Paulinho pela visita. Obrigado a você. Deixar seu João falar um pouquinho aqui. Para nós é um grande prazer, deputado, receber aqui, nessa indústria de Puan, no estado de São Paulo, no município de Puan, é uma indústria que nós estamos reabrindo, é uma indústria que vai alavancar o município de Puan, vai trazer emprego e renda para o município de Puan, e para nós, é um grande prazer receber o senhor aqui, para o senhor nos ajudar a trazer a 400 a 500 empregos direto para o município de Puan. Obrigado seu João. Bom, primeiro, Léo, parabéns aos dois, né, pela coragem, porque o Brasil começa a sair dessa crise econômica, e ter gente que queira investir numa hora dessas para criar emprego, então parabéns a você, parabéns ao Nozinho, por essa disposição de vir para a Puan e reabrir aqui um frigorífico que com certeza vai trazer 400, 500 empregos, né, empregos direto, porque indireto você vai criar mais uns 2 mil empregos, e eu quero me colocar à disposição. Essa é uma questão importante, não só para São Paulo, como para a região, toda a burocracia que você enfrentar, para reabrir aqui esses frigoríficos, pode contar comigo, se for o caso nós vamos no governador, vamos ao presidente da república, o Brasil precisa de emprego e por isso parabéns a vocês dois pela coragem, e conte comigo, eu quero ser um defensor aqui dos empregos aqui da região. Muito obrigado deputado, eu estou falando aqui meu nome, meu sócio Nozinho, e de meu filho Alex, e de meu neto Ricardo Augusto, e da minha família, de minha esposa Simone Lisboa, e de minha filha Bianca Lisboa, nós estamos aqui abraçando essa causa, com muita coragem e muita fé em Deus, que vai dar tudo certo. Com solidariedade a gente muda o Brasil!